O cabelo branco está mesmo em alta. Primeiro foi a vez os grisalhos, famosos como Glória Pires, Samara Felipo, Suzana Alves, Reinaldo Giannechini, assumiram os fios brancos. Mas agora o platinado veio com tudo. Loiro ou branco. Seja em homem ou mulher, o que se vê são cabelos totalmente pintados. Cheios de estilo. A advogada Maira Tereza aderiu à tendência. Ela e a filha resolveram usar os cabelos iguais e entraram de cabeça na cor. A manutenção do cabelo é muito trabalhoso porque platinar, ou seja, deixar ele branco, envolve descoloração, etc, etc, etc. E eu estou em permanente tratamento com esse cabelo. Mas ter um cabelo totalmente tingido não é fácil. Mesmo que muita gente pense que grisalho e platinado sejam a mesma coisa, as propostas são totalmente diferentes. Enquanto que o grisalho liberta a pessoa da química, o platinado faz justamente o caminho inverso. É preciso ter paciência e muita dedicação. É importante frisar que eu vou retirar o pigmento do cabelo, mas junto com o pigmento, eu não vou conseguir tirar só o pigmento. Mas junto vai sair a ceramida, aminoácido, queratina. Ou seja, a estrutura do cabelo vai ser mudada. Então, se eu mudei essa estrutura, eu vou ter que repor o que eu tirei. Como que eu reponho? Através de reconstrução, equilibrando o pH desse cabelo, devolvendo ceramida, aminoácido, queratina, fazendo uma reposição proteica e selando a cutícula desse cabelo. Cabelo com a cutícula fechada é cabelo protegido, cabelo bonito, cabelo saudável. Vandinho tentou, mas não conseguiu. Eu fiquei uns 3, 4 meses usando o cabelo platinado. Eu sempre estava dando um retoque. O platinado, ele fica legal, no meu cabelo que é curto, ele ficava legal uns 3 dias, 4 dias, ele ficava bacana. Depois que ele vai crescendo, as raízes vão crescendo, vai aparecendo o preto do cabelo. Aí vira aquela zinca no cabelo, né? Mas foi legal a experiência de ter platinado. Tem que ter muito cuidado, muita química no cabelo. Aí depois eu voltei com o meu cabelo, ele cresceu, eu pintei de preto, coloquei mais química. O problema do platinado é ter paciência e saber cuidar também. Já a Isadora, que nunca tinha usado química no cabelo, está amando o novo visual. Nunca tive medo de cortar meu cabelo, nunca tive medo de tesoura. E até o final do ano passado, eu decidi platinar meu cabelo. Até então, eu nunca tinha pintado meu cabelo, ele era completamente virgem. E fui numa pessoa de confiança, isso é um ponto muito importante, porque você vai aplicar muita química no seu cabelo. Então, você tem que ir numa pessoa que sabe o que faz, que tem os produtos certos para proteger o cabelo, o fio. Está sendo uma experiência bem incrível, estou gostando muito. Me surpreendi com o resultado. Não sei se eu faria de novo, mas estou gostando muito por enquanto, está sendo ótimo. Seja platinado, loiro ou branco, uma coisa é fato. É preciso personalidade para segurá-lo na cabeça. Se você está disposto ou disposta a tentar, já sabe os cuidados que precisa ter. E se desistir, tudo certo. O importante é estar bem com o seu visual. Eu estou disposto a continuar, a deixar e a ver o que acontece. Na hora que eu passar, eu corto bem curto e assumo de novo o grisalho.